Eu pensei que não era pra me apaixonar Mas ouvi a batida do peito falar Envolvi sem querer a fulminência levar Quando vi era a rua pra não regressar Ainda bem a armadilha que o destino fez Trouxe a felicidade de vez Encontrei um amor que me fez enxergar Como é bom se entregar sem ter medo de amar Só assim que eu pude apostar Por esse amor transformar O mar de segredos revelei Quem teve pra nós Hoje está vivo por você O mar de segredos revelei Quem teve pra nós Tanto querer Hoje está vivo por você O mar de segredos revelei Eu pensei que não era pra me apaixonar Mas ouvi a batida do peito falar Me envolvi sem querer foi me deixar levar Quando vi era a rua pra não regressar Ainda bem a armadilha que o destino fez Trouxe a felicidade de vez Encontrei um amor que me fez enxergar Como é bom se entregar sem ter medo de amar Só assim é que eu pude alcançar E esse amor transformar O mar de segredos revelei Tentei imitar, não suportei Tanta paixão, tanto querer Hoje só vivo por você O mar de segredos revelei Tentei imitar, não suportei Tentei imitar, não suportei Tanta paixão, tanto querer Hoje só vivo por você O mar de segredos revelei Tentei imitar, não suportei Teu coração, o teu prazer Hoje só vivo por você Por você Minha pele sente frio sem você Teu cheiro ainda está em mim E o que fazer então Pra suportar essa vontade Sofre o meu coração Volta pra mim, meu corpo clama Meu amor, não consegui dormir direito Por favor Naviu Por amor, diz que vai voltar Pra mim Telefona, vê se for pra dizer Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor, eu amo Conseguindo me direito, por favor, se vai voltar pra mim Telefona, vê se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver, não aguento mais sofrer De amor, será que ainda lembro de nós dois? Você partiu sem me dizer, amém Eu sofro de paixão, sem esse amor na minha vida não dá pra te esquecer Volta pra mim, meu corpo clama por você Meu amor, não consegui dormir direito, por favor, se vai voltar pra mim Telefona, vê se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver, não aguento mais sofrer De amor, meu amor, não consegui dormir direito, por favor, se vai voltar pra mim Telefona, vê se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver, não aguento mais sofrer De amor, meu amor, não consegui dormir direito, por favor, se vai voltar pra mim Telefona, se vai voltar pra mim Telefona, vê se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver, não aguento mais sofrer Já não posso mais viver, não aguento mais sofrer De amor, não consegui dormir direito, por favor, se vai voltar pra mim Se só você me leva ao céu, tanto prazer Eu vi a luz do amor em nós Me emocionei, perdi a voz E agora vamos juntos nessa estrada Pelo mundo não tem porquê desistir Vem cuidar de mim Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que falam tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Pensa bem, meu amor Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Quero ser seu amor Pensa bem na maldade que falam tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Lê, 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 l O amor em nós, emocionei, perdi a voz E agora, vamos juntos nessa estrada Pelo mundo não tem porquê desistir Vem cuidar de mim Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que foram tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Pensa bem, meu amor Pensa bem, seu amor é quase nada Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que foram tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Pensa bem, meu amor Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Quero ser seu amor Pensa bem na maldade que foram tentando acabar Tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Lê, 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 l Com gosto de mel, de ver estrelas do céu, fico amarrada em você, quando me olha assim, adoro quando você chega pertinho de mim. Bem pertinho, né André? Eu vou. Nú, pelado. Mas se bora. Meu amor, eu não sei o que você tem, tua pele me dá calor, teu carinho me faz tão bem, esse jeito de olhar derrete meu coração, fico louco pra te amar, é demais nossa relação. Meu amor, é você tudo que eu quis, teu sorriso me faz feliz, tão feliz, eu te amo. Meu amor, é você tudo que eu quis, meu sorriso me faz feliz, vem me beijar. Beijo com gosto de mel, de ver estrelas do céu, florinho do nosso jardim, fico amarrada em você, Quando me olha assim, adoro quando você chega pertinho de mim. Beijo com gosto de mel, de ver bar que eu tô afim, de ver estrelas do céu, florinho do nosso jardim, fico amarrada em você, Quando me olha assim, adoro quando você chega pertinho de mim. Beijo com gosto de mel, de ver estrelas do céu, florinho do nosso jardim, fico amarrada em você, Tua pele me dá calor, teu carinho me faz tão bem, esse jeito de olhar derrete meu coração, fico louco pra te amar, é demais nossa relação. Meu amor, é você tudo que eu quis, meu sorriso me faz feliz, tão feliz, eu te amo. Meu amor, é você tudo que eu quis, meu sorriso me faz feliz, vem me beijar. Beijo com gosto de mel, de ver bar que eu tô afim, de ver estrelas do céu, florinho do nosso jardim, fico amarrada em você, Beijo com gosto de mel, de ver bar que eu tô afim, de ver bar que eu tô afim, de ver estrelas do céu, florinho do nosso jardim, fico amarrada em você, Me olhando, 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 me Ninguém é dono de ninguém Mas é que o peito quando bate Bate, bate Sem parar E a gente sofre igual refém O prisioneiro da saudade Que maldade faz doer Meu coração assim foi louvado Nem reagiu, entregue ao pecado Nem quis saber, presente ou passado Nem mencionou, se é certo ou errado Nem tá preocupado Quero ouvir vocês, vocês, vai! O que quiser Sou todo seu Sem compromisso Tá decidido Quero te amar Deixa rolar Pra ver do que vai dar Passar comigo O que quiser Sou todo seu Sou todo seu Sem compromisso E o que vai decidir Quero te amar Deixa rolar Pra ver E o que vai dar Vem! Ninguém é dono de ninguém Mas é que o peito quando bate Bate, bate Sem parar, que a gente sofre igual que fez Um prisioneiro da saudade, que maldade Faz doer meu coração, assim foi roubado Nem agiu, entrega o pecado Nem quis saber, presente ou passado Nem questionou, se é certo ou errado Nem tá preocupado, todo apaixonado Faça comigo, o que quiser Que eu não sei, porque eu sou não tá decidido Quero te amar, deixa eu morar Faça comigo, o que quiser Eu sou não sei, porque eu não sei, porque eu sou não tá decidido Quero te amar, deixa eu morar Pra ver o que vai dar Como o clima é de verão Eu passei minha vida trabalhando pra juntar um bom dinheiro pra comprar nas terras Ou algum apartamento pra gente morar Mas você fez o seu dinheiro pra comprar nas terras E eu tanto resolveu que não ia voltar O tempo passou e você se arrependeu E implora pra reconstruir Você quebrou o juramento E o sonho do nosso casamento E o sonho do nosso casamento E o sonho do nosso casamento Levou para o fundo do mar Não vou aceitar Não vou aceitar seu lamento Nosso amor acabou faz um tempo Por isso eu não vou mais voltar Tá chovendo muito Agora, se liga aí, compadre Eu tô de boa Tá chovendo, meu menino, tô de boa Agora você me quer Tô de boa Eu passei minha vida trabalhando pra juntar um bom dinheiro pra comprar nas terras Ou algum apartamento pra gente morar Mas você fez o seu desejo e ajudou no estrangeiro também pra ganhar dinheiro E eu tanto resolvendo que não ia voltar O tempo passou e você se arrependeu E implora pra reconciliar Você quebrou o juramento E o sonho do nosso casamento Levou para... Alô, Mary Catherine Pode crer Não vou aceitar seu lamento Nosso amor acabou faz um tempo Por isso eu não vou... Fala assim Tá chovendo Estou indo à toa Agora você me quer Tô de boa Tá chovendo, mulher Estou indo à toa Agora você me quer Tô de boa Tá chovendo, mulher Estou indo à toa Agora você me quer Me quer Tá chovendo, mulher Estou indo à toa Agora você me quer Estou indo à toa E aí, Cartinho Eu tô contigo, meu parceiro Tira onda Na moral, na moral Eu vi Eu vi que te falei Por favor, não brinque comigo Te avisei Eu sei que minha vida Sem você não faz sentido Mas parei Parei Não posso perder tempo Com alguém que não nos faz bem Existir Faz tempo que eu cansei Mas tem uma falta do coragem Consegui Agora vem aqui Dizer que vai mudar Dá vontade de rir Não dá pra acreditar Fora de fingir Que papelão Já me decidi Adeus, paixão O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau E pensa Tchau, tchau O que eu posso fazer O que eu posso fazer Se você não pode dar O que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau E pensa Eu nem te falei Por favor, não brinquei comigo Te avisei Eu sei que minha vida Sem você não faz sentido Mas parei Parei com você Não posso perder tempo Com alguém que não nos faz Desistir Faz tempo que eu cansei Mas tem uma falta do coragem Consegui Graças a Deus Agora vem aqui Dizer que vai mudar Dá vontade de errar Não dá pra acreditar Parar Para te fingir Que papelão Já me decidi Adeus, paixão O que eu posso fazer Se você não pode dar Se você não pode dar O amor que eu sonhei Seu tempo acabou Vai, tchau e pensa Vou demorar, vou Tchau Bora gente Essa mina tira onda Quase acontece Sua beleza me desmonto Se ninguém merece Vem de piso e no umbigo Pra matar o negro Como a grossa de suplentes Me leva ao cedo Toda gata me maltrata Não sei até quando Mesmo sem corresponder Sigo te desejando Uh, 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 uh Tão filheta misturada Dope de linha Tem carinha de safada Mas anda sozinha Já só tem como é da mina Eu vou soltar o ferro Se deixar falar no ouvido Juro que eu levo Talvez se ligou na minha Mas não percebeu Se melhor daquele jeito Eu vou pegar você Você vai ver Vai ver Dome que é na pressa Não tem dilema Vai ver Já é o dono a fita E tem três cenas Vai ver Eu sou Calor Vai ver Vai ver Vai ver Vai ver Dome que é na pressa Não tem dilema Vai ver Já é o dono a fita E tem três cenas Vai ver Eu sou Vai ver Calor Vai ver Essa liga tira a onda Faz e acontece Sua beleza me desmonta Se ninguém merece Vem de piscina o umbigo Pra matar o grego Com uma calça de suplex Me leva ao seco Outra gata me maltrata Não sei até quando Mesmo sem conhecimento Eu sigo te desejando Uh, 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 uh Cozinha da tensarada Tua pitilinha Tem carinha de safada Mas anda sozinha Já saquei como é da mina Vou soltar o pé Se deixar falar no medo Juro que eu levo Vai vencer igual na minha Mas não quer ceder Se melhor daquele jeito Eu vou pegar você Você vai ver Porque você Vai ver Vai ver Já vou jogar na towarda Vai ver Eu tô na fita Entrei em cena O que eu sou Vai ver Vai ver Vai ver Vai ver Eu sou Vai ver Vai ter, a bora fica crescendo Vai ter que soar, vai ter, alô Vai ter, vai ter, vai ter Estava satisfeito só em ser teu amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado Grande amizade consta Se for só isso, logo vai passar Mas quando toca o telefone, será você E o que tiver fazendo, eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que louco mais é Me ajuda vocês, vocês, vai! Você não sai Imagina nós dois Às vezes pensando um sonho e pra se ver uma ilusão terível Que hoje eu pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abriçem meu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se ele quiser ela, então Não importa quando, onde, como eu vou ter Eu faço tudo pra chamar sua atenção De vez em quando eu meto os pés pelas mãos E como sendo um senhor Enquanto outro apaixonado Quer tirar de mim sua atenção Coração apaixonado é pouco Sorriso teu eu me derreto todo Tua fala mansa me fez delirar Mas quanta coisa aconteceu e foi te dar Qualquer mínimo detalhe autista Coisas que ficaram para trás Coisas que você não lembra mais Mas eu guardo tudo aqui no meu peito Tanto tempo estudando seu jeito Tanto tempo esperando uma chance Sonhei tanto com esse romance Que tolou, mas eu não Tá combinado geral? Eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado a sonhar Imaginar nós dois Vê se penso ser um sonho impossível Uma ilusão terível Será? Será? Eu acredito em oração Que as batas do seu coração Te abrir sempre eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser Não importa o que eu vou poder O seu coração Mas quando toca o telefone Será você E o que estiver fazendo Eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me lidar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que tolou, mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado a sonhar Vamos aqui Imaginar nós dois As vezes penso ser um sonho impossível Uma ilusão terível Será? Será? Mas eu acredito em oração As portas do seu coração Se abrir sempre eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser Então Não importa quanto onde como eu vou ter o teu coração Olha Dizendo que quer me amar Fala Pra que não é esse jeito de olhar Anda E para o meu coração Acende em mim Essa chama Vai me chamar Chama Que eu vou onde você quiser Sou todo o seu Pro que quer e vier Vem ser A bolsa da minha canção Acende em mim Essa chama Essa chama Vai me chamar Quero tanto ter você Sai O teu cheiro dá prazer Bati um desejo em mim E sensação Você ganhou Meu coração Quero tanto ter você Demorou Meu cheiro dá prazer Acabou Bati um Bati um desejo em mim Que sensação Que sensação Você ganhou Meu coração Olha Dizendo que quer me amar Fala Pra que Com esse jeito de olhar Anda E para o meu coração Acende em mim Essa chama Vai me chamar Chama Eu vou onde você quiser Sou todo o seu Pro que quer e vier Vem ser A bolsa da minha canção Acende em mim Essa chama Ó o simbora tá combinado Vai, vai Quero tanto ter você Demorou Demorou O teu cheiro dá prazer Acabou Bati um Bati um desejo em mim Que sensação Que sensação Você ganhou Meu coração Quero tanto ter você Demorou Demorou O teu cheiro dá prazer Bati um Bati um Bati um desejo em mim Que sensação Você ganhou Meu coração Oba! Estúdica! Beleza! É mesmo? Ainda não Ainda não É, né? Nem diz o louca Dá uma segurada Faz tempo que eu não venho aqui Você não me deu atenção Será que tem um novo amor? Porque eu não me avisou Porque eu não me avisou Ficava preparado Fui nada pra você Foi tudo para mim Viva! Tempo que eu não venho aqui Bora, gente! Bora, gente! Você não me deu atenção Será que tem um novo amor? Porque eu não me avisou Ficava preparado Comtuber Fui nada pra você Foi tudo para mim Porém, vai, vai, vai! É tanto rabino Jogando aqui fora, ai, 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 amor, eu sinto o fim da nossa história, ai, 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 eu fiz de tudo pra não separar de você Por isso é bom não me contar a vitória, ai, 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 eu sei você se vai antes da hora, ai, 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 um dia você vai se arrepender de me fazer só Se faz tempo que eu não venho aqui, você não me deu atenção, será que tem um novo amor? Porque não me avisou, ficava preparado, fui nada pra você, foi tudo para mim Se faz tempo que eu não venho aqui, você não me deu atenção, será que tem um novo amor? Porque não me avisou, ficava preparado, fui nada pra você, foi tudo para mim Amor é tanto amor jogar fora, ai, 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 amor, eu sinto o fim da nossa história, ai, 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 eu fiz de tudo pra não separar de você Por isso é bom não me contar a vitória, ai, 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 um dia você vai se arrepender por me fazer sofrer, vai! Se faz tempo que eu não venho aqui, você não me deu atenção, será que tem um novo amor? Se faz tempo que eu não me avisou, ficava preparado, fui nada pra você, foi tudo para mim Se faz tempo que eu não me deu atenção, será que tem um novo amor? Se faz tempo que eu não me avisou, ficava preparado, fui nada pra você, foi tudo para mim Se faz tempo que eu não me deu atenção, será que tem um novo amor? Se faz tempo que eu não me avisou, ficava preparado, fui nada pra você, foi tudo para mim Se faz tempo que eu não venho aqui, você não me deu atenção, será que tem um novo amor? Se faz tempo que eu não me avisou, ficava preparado, fui nada pra você, foi tudo para namorar, namorar, vai, vai! Se faz tempo que eu não me avisou, ficava preparado, fui nada pra você, foi tudo para eu Se faz tempo que eu não nos passei, foi eu não me avisou, que eu não me deixei um novo amor? Alô, Madrão Rogério! Alô, seu Antônio! Alô, seu Antônio! Pode rezar! Vai no cabeleireiro, no esteticista Vale o dia inteiro, vida de artista Saca dinheiro, vai de motorista Com seu camis forte, vai zoar Final de semana, na casa de praia Só gastando grana, sempre na gandaia Vai na balada, dança batistada com a sua triga Bora sim, vem! Porquêzinha, 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 porquêzinha Só no filé Porquêzinha, 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 porquêzinha Tem que quer Porquêzinha, 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 porquêzinha Do croissant Porquêzinha, 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 porquêzinha Suque de maçã Porquêzinha, porquêzinha, porquêzinha Se bora pra mim assim, vai, 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 vai Vai no cabeleireiro Do esteticista Vale o dia inteiro Vida de artista Saca dinheiro, vai de motorista Não saca esporte, vai de nada Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Sempre na gandaia Vai pra balada, não saca, destaca Com a sua trilha, tá combinado? Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé Burguesinha, 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 burguesinha Ei, o que quer? Burguesinha, 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 burguesinha Do croissant Suque de maçã Burguesinha, burguesinha, burguesinha Só no filé Burguesinha, 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 burguesinha Ei, o que quer? Burguesinha, 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 burguesinha Do croissant Suque de maçã Suque de maçã Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos